Está entrando no ar o programa do 12. Prefeito é Eric de novo. A saúde de Balsas viveu uma grande transformação. A gestão de Dr. Eric e Celso Henrique assumiu o desafio e trouxe grandes melhorias, dando ao Balsense uma saúde digna e eficiente. Com a sensibilidade e experiência necessária, parcerias certas e muito trabalho, a saúde deixa de ser um grande problema e caminha para a sua solução. Vamos falar um pouco hoje sobre saúde. Eu, como médico, sabia dos desafios que teria pela frente, porque quando assumimos a Prefeitura em janeiro de 2017, a única estrutura física própria hospitalar que a Prefeitura dispunha era o Balsas Urgente. Um hospital lotado, com dificuldades de ambulância, com grandes dificuldades para realizar cirurgias, nem sequer uma sala vermelha, uma semi-UTI, tínhamos no Balsas Urgente. Ao assumir, não paramos nenhum momento. Na ocasião, o secretário Luiz Flávio, que fez um bom trabalho juntamente comigo, começamos a reorganizar o sistema de saúde de Balsas. Avançamos muito. Inicialmente, inauguramos a sala vermelha do Balsas Urgente, fazendo com que os pacientes acidentados, os operados, tivessem um local adequado para se recuperar. Logo depois, conseguimos finalizar o prédio da UPA e colocamos em funcionamento. Dessa forma, desafogamos aquele excesso de pacientes que tinha ali na porta do Balsas Urgente. Veio também o Hospital Regional do Estado, na parceria com o governo Flávio Dino. Uma grande parceria que trouxe a tão sonhada UTI, chegou dando dignidade ao nosso povo. E junto com a UTI, chegou também a maternidade com a UTI neonatal. Fizemos uma grande reestruturação também nos postos de saúde, nas UBSs, fazendo com que o atendimento fosse melhorado. E com isso, a mortalidade materna e infantil reduziu bastante, sendo que, por esse fato, conseguimos receber um grande prêmio na Organização Mundial de Saúde. Muita coisa ainda temos que fazer pela frente. E iremos fazer, porque o nosso objetivo é melhorar cada vez mais a saúde de Balsas. E eu estou muito agradecida pela atual administração da nossa cidade, né? Visto que há anos atrás, a saúde em particular era muito precária, muito carente. Eu precisei passar por uma cirurgia de esterectomia e fui muito bem atendida, graças a Deus. É uma equipe médica excelente. Então, a gente pode constatar que na cidade nós temos todos os profissionais para cada área da nossa saúde, né? Então, estamos bem aparados. Então, eu agradeço a Deus pela nossa administração, na pessoa do doutor Eric. A campanha do doutor Eric foi feita durante o mandato dele. É gratificante ele chegar agora como uma referência, não só para Balsas, mas para toda a região, do trabalho inovador, do trabalho que revolucionou a saúde de Balsas, revolucionou a infraestrutura, revolucionou vários setores da prefeitura. E, mais do que isso, revolucionou a forma de fazer política na região. Fazer política com o interesse da sociedade, com o interesse da administração pública. E ele está revolucionando não só Balsas, mas toda a região aqui da regional de Balsas. O que eu não posso reclamar agora é da saúde. Desse lado eu não tenho. Administração está ótima. Se tiver de melhorar alguma coisa, eu não sei. Mas até onde eu precisei, melhorou demais. Não tenho o que falar dessa administração de agora. Doutor Eric é o prefeito porreta. Logo nas primeiras semanas da gestão do doutor Eric, o Hospital Balsas Urgente já começou a receber inúmeras melhorias. Foi aberta a sala vermelha do Hospital Balsas Urgente com dois leitos. E ainda, na mesma gestão, foi ampliado para quatro leitos. Climatizou todas as nossas enfermarias. Inaugurou o prédio administrativo do Hospital Balsas Urgente, sendo que lá tem um novo laboratório, amplo, confortável, e com os equipamentos necessários para que os nossos exames saiam com muita rapidez e agilidade também. O Hospital Balsas Urgente, ele praticamente é outro. Nós temos tudo da maior qualidade e agilidade hoje para a população balsense. Ao assumir a Secretaria Municipal de Saúde, tive um grande desafio imposto pelo doutor Eric, que é dar continuidade na melhoria da saúde. E tivemos grandes conquistas, como aumentar o número de médicos nos atendimentos hospitalares, Hospital Balsas Urgente, evoluir na sala vermelha, coisa que não tínhamos. Um exemplo é o urologista, que não tínhamos para tratar as pessoas que têm problema de próstata, as pessoas também que têm um cálculo renal. Também o mastologista, que agora temos na nossa cidade. E quero deixar a população ciente que eles vão acompanhar esse progresso na saúde de balsas, vão ver esse desenvolvimento que cada vez vem se desenvolvendo mais. Vamos investir nos mutirões de cirurgia, coisa que deu certo. Um movimento implantado pelo prefeito doutor Eric, que vem atingindo aquele objetivo, que é tratar as pessoas, trazer o tratamento cirúrgico para aquelas demandas reprimidas de nossa população. Pra seguir avançando é 12 de novo! Pesquisa comprova o que todos já sabem. Com 93,8% dos votos, o povo mostra seu reconhecimento ao trabalho sério de doutor Eric e Celso Henrique. São 93,8% dos votos válidos, excluindo brancos, nulos e indecisos. Balsas já sabe! Doutor Eric é muito mais trabalho! Obrigado, Balsas! Estamos muito felizes com o resultado da pesquisa sobre a eleição de Balsas. Isso reflete um grande trabalho realizado ao longo desses quatro anos. Queríamos agradecer muito. Agradecer a todos, ao grande produtor, ao pequeno produtor, à agricultura familiar, ao agronegócio, ao comerciante, ao empresário. Essa pesquisa caracteriza muito o trabalho da administração doutor Eric durante esses quatro anos. Mas não estamos acomodados. Vamos trabalhar muito até o último dia de eleição, o último dia de campanha, mostrando o que fizemos e o que podemos fazer. Vamos seguir em frente com muito otimismo, com muita alegria e confiantes que a vitória vai vir e que Balsas é que vai ganhar. Contamos com todos vocês! Pra seguir avançando, é 12 de novo! O trabalho continua, com seriedade, já fez por nossa terra, muita coisa dá pra ver. É o meu prefeito, e tá preparado, ele é aqui de Balsas, estamos juntos pra valer. Tô com o Eric de novo, é 12, é 12, é 12! Vista a camisa, pule e tira o pé do chão, tô fechado com 12, para continuar. Eu já tô decidido, para Balsas não parar. Tô com o Eric de novo, é 12, é 12, é 12! Vista a camisa, pule e tira o pé do chão, tô fechado com 12, para continuar. Eu já tô decidido, para Balsas não parar. Seguir em frente, para fazer mais, Eric fez, Eric faz. Tô fechado com 12, para continuar. Eu já tô decidido, para Balsas não parar. É 12! Você assistiu ao programa do 12, prefeito é doutor Eric de novo.